Além da boa alimentação, também tem outros pilares que contribuem para a sua qualidade de vida e seu bem-estar. Sobre isso que nós falamos durante esses 10 anos. Olha só! A receita ideal para quem quer viver bem é simples. Pode ser seguida por qualquer pessoa. Basta a força de vontade e o desejo de mudar de hábitos. Se movimentar, pode ser um ótimo começo. Os exercícios físicos beneficiam basicamente todos os sistemas do organismo. Também previnem doenças como a osteoporose e a hipertensão. Seja ao ar livre ou nas academias, as opções de atividades físicas são inúmeras. É só escolher a modalidade que mais se adapte ao seu estilo de vida e começar a se exercitar. E como já mostramos aqui no Viver Bem, 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, já faz toda a diferença. Outro ingrediente indispensável para a nossa receita de como viver bem está na busca por uma alimentação saudável. Lembra daquela frase conhecida de que um prato, quanto mais colorido for, mais saudável e nutritiva será a dieta? É a mais pura verdade. Você sabe como anda a sua saúde? As visitas ao médico devem ser periódicas, não só para tratar doenças, mas para prevenir o seu aparecimento. Faça um check-up médico uma vez ao ano. E se você tiver predisposição para alguma doença ou algum caso na família, a atenção deve ser redobrada. Para viver bem e ter muita qualidade de vida, é importante também buscar o autoconhecimento e cuidar de si mesmo. Os tratamentos estéticos fazem muito bem esse papel. E se você quer cuidar da beleza interior, buscar o equilíbrio entre o corpo e a mente, vale a pena recorrer aos processos terapêuticos como massagens, banhos, cristaloterapias, reiki, digsha, entre outros. Os caminhos são inúmeros. Muitos deles já foram apresentados aqui no Viver Bem. Basta escolher o que mais combina com você. Música